Nós vamos agora falar um pouquinho a respeito de entalpia, que também é um assunto extremamente importante relacionado aqui à termodinâmica. A grande maioria das reações químicas que nós realizamos, que o químico realiza no cotidiano, seja na parte industrial ou em escala de laboratório, elas acontecem em recipientes abertos, estando totalmente em contato com a atmosfera. Então, por exemplo, se eu tenho um gás que é formado em uma reação química, essas moléculas vão realizar trabalho. Então, eu tenho um gás que está sendo produzido em uma reação química, por exemplo, em uma reação de combustão. Então, essas moléculas do gás vão realizar trabalho contra que pressão? Ok? Que pressão que ele tem que vencer para realizar esse trabalho? A pressão atmosférica, ok? Ou seja, grande parte das reações químicas que nós realizamos no dia a dia, elas são feitas à pressão constante. Ok? E que pressão é essa? A pressão atmosférica. É lógico que essa pressão, ela pode variar, porque ela depende da nossa localização em relação à altitude, ok? Mas, é uma pressão que, se você está num lugar fixo, esse valor de pressão não vai variar, tá legal? Então, o que que vem a ser a entalpia, né? O que que nós consideramos como entalpia? A entalpia é o calor liberado ou absorvido numa reação. Porém, para que nós denominamos, né, como entalpia, esse sistema no qual está sendo feita a reação, o processo em si, tem que estar a pressão constante, ok? Nos dois exemplos que nós vimos nos exercícios da aula anterior, que eu resolvi agora há pouco para vocês, eu não posso chamar de entalpia o calor, porque nós temos variação de pressão, ok? Então, se eu tenho, se eu estou trabalhando a pressão constante, consequentemente, o calor envolvido no processo, seja ele absorvido ou liberado, ele é denominado por entalpia, tá? Se vocês observarem nessa expressão aqui, é uma expressão matemática que define, né, nós podemos definir o que vem a ser, o que vem a ser a entalpia, tá? Então, nós temos aqui, basicamente, né, a entalpia sendo igual à variação da energia, né, a energia interna mais o trabalho, que seria a relação PV. Se vocês observarem, tá, o meu objetivo é nem tanto trabalhar as equações matemáticas, mas se vocês observarem, na hora da gente resolver essa expressão, nós vamos chegar aqui na variação da entalpia de um sistema é igual ao calor, considerando que esse sistema não tem a variação de pressão, tá bom? Então, sempre que eu falar para vocês de entalpia, eu prefiro ao calor de uma reação, tá? De modo que a pressão do sistema não sofra variação. Então, grande parte das reações, pessoal, nós estamos falando de entalpia. Grande parte dos processos, nós estamos nos referindo à entalpia, ok? O calor, basicamente, é a entalpia do processo, tá?